Obrigado. A noite que ele não veio foi, foi de tristeza pra mim, Safero voltou sozinho, triste noite foi pra mim. É por se morrer no mar, nas ondas verdes do mar, É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Safero partiu de noite e foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de noivo, no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar.